Porque eu vou te falar, vou te falar, o negócio de casar, ah, casado não transa, só se for vocês, porque casado transa, e transa pior do solteiro. Ao sábado não é beleza. Ao sábado. Todo sábado. Todo sábado. Quando não tinha podcast era, pô, na pandemia, pô, sem vacina, mas era vacinando todo dia lá, cara. Espetando, espetando. Espetando a agulha, cara. Minha mulher não pode entrar nos comentários e comentar sobre isso, que era mentir, não pode. Deixa eu mandar um comentário pra ela aqui. Oi Mari, tudo bem? Mas eu estrago mesmo, eu estrago, eu estrago. O negócio é bater no fundo, tem que bater lá no fundo, tem que estragar. Não pode tratar sua mulher, ah, meu amor, não, tem que... É rainha na sala e bota na cama. É, tem que ir mesmo, porra, é, porra. Eu falo que eu sou a mulher da relação, porque eu sou a mulher da relação. Minha mulher é muito assim, hoje vamos transar, hoje vamos fazer tal coisa, não sei o que. Aí eu começo muito com o pré-milionar, fala, vai logo. Eu falo, calma, eu não sou assim, eu sou um pedaço de carne. Respeita meus sentimentos. É, respeito meus sentimentos e tal. Você é o Fiuk, você chora depois de transar? Não, não choro. Mas eu quero conversar e ela não quer, ela quer dormir. Cara, eu adoro conversar depois de transar e ela vira pro lado e dorme. Eu assisti um filme e conversar. Eu que gosto de discutir relação. Nunca minha mulher me chamou pra discutir a relação, sempre sou eu. A coisa tá maravilhosa, eu falo assim, não tá legal, né? A gente tá se falando cada vez menos. Não, tá bem, porque ela é muito de boa. Eu falo, não, você quer falar alguma coisa? Fala. Não, mas a gente falar. A gente falava mais antes. É que você tá trabalhando. Ela fala, mas eu não quero te atrapalhar quando você tá trabalhando. Eu falo, mas me atrapalho. A gente tem que ter um contato maior, conversar. Então, ela fica falando que eu sou a mulher da relação, assim. Porque eu fico toda hora, discussão sou sempre eu que puxo. E do nada e sem motivo. Eu vou dizer. Paranoico, sério? Não, não, não sou ciumento, não. É por besteira. Não, paranoico, assim, pensando que tem alguma coisa errada. É, sim. Mas, cara, de verdade, assim, tem uma admiração muito grande pela Mari. Ela sabe disso. Eu também. Espero que ela saiba. Sabe? Porque a gente brinca com ela. A gente tem uma brincadeira com a Mari que é de odiar reverso ela. Como assim? Porque a gente tem o grupo lá das meninas. E aí, toda vez que ela posta a foto, a gente vai no grupo e todo mundo xinga ela. Mas é um xingamento reverso. Então, é assim. A gente fica... Como é que eu vou? A gente fica assim. Olha esse absurdo. Vai ser gostosa assim na puta que mariu. Não sei o quê. Uma mulher dessa aqui. E, além de tudo, é bonita, filha da puta. Então, a gente... Eu amo elogio assim. A gente fica... Vamos dar bloco. Todo mundo. E daí, toda vez que ela posta uma foto... Ela sempre tá linda na foto. Não dá pra dizer que é uma foto linda. Mas daí, às vezes, quando a gente fala assim... Galera, hoje deu. Chega. Hoje, todo mundo dá bloco na Mari. E aí, ela vem e volta. Ai, menina, não sei o que. Às vezes, a gente comenta na foto dela. Ela é muito de boa. Bloco. Ela é muito de boa. Toma bloco, porque é muito bonita. Não, mas o que eu gosto dela é que ela é muito de boa. Eu já namorei outras modelos que se comportam como modelo. E como é se comportar como modelo? Vou te dar um exemplo pra você entender como ela é. Por que eu me apaixonei por ela. Primeira vez que a gente saiu. Ela... A gente terminou de comer carne, alguma coisa. E ela... Porra, não tinha fio dental, não tinha palito no negócio. Ela pegou o negócio do canudo. Aquele plastiquinho do canudo. Pegou aqui. Falei... Cara, essa é a mulher que eu quero. Ela, na minha frente, cutucou os dentes com o plastiquinho do canudo, velho. Uma mulher linda. Sabe? É esse tipo de coisa. Não tem frescura. Quebrou a parede de cetim. Cara, a gente viaja. A gente come em qualquer lugar. Dome em qualquer lugar. Um dia tá num hotel muito legal e no outro dia a gente tá num lugar que... Cara, o chuveiro é um cano que cai. Vocês fizeram o estandolo de mel, né? Hã? Vocês fizeram o estandolo de mel. É, porque o meu lance de viagem é esse. É... Tá aberto a acontecer qualquer coisa. Eu não reservo hotel. Só reservo o primeiro hotel do primeiro dia onde eu chego. Porque sai do aeroporto e a gente chega lá. A partir daí eu não sei pra onde eu vou, quantos dias, onde eu vou parar. É o melhor jeito de... Eu aconselho você que vai fazer viagem, primeiro, é fazer um playlist pra viagem. Isso é muito importante. Porque esse playlist, toda vez que você escutar aquelas músicas, você vai lembrar dessa viagem. Total. É muito legal. É muito isso mesmo. Então pega um playlist e escuta a maior parte da viagem porque é muito legal. Mas depende, porque daí tem música que estraga, né? Tipo, você contou que ela estragou o Maroon 5 pra você. Por quê? Mas aí é que ficou... É. Aí que tá. A gente foi pra Alemanha. E a Alemanha... Sabe qual é a comida da Alemanha? Muita batata, muito repolho e joelho de porco. Sim. Heinzwein. Mano, aí era... Ah, porra. Ela ia pro banheiro e, mano... Aqueles banheiros... Aqueles hotelzinhos vagabundos que é uma folha de papel entre o quarto e o banheiro. E eu escutava tudo lá. Só que ela é muito preocupada com isso. Ela adora o Maroon 5. Ela tocava a Maroon 5. Check it. Cara, eu ouço o Maroon 5 e eu lembro dela pendando no banheiro. E eu falava... Êêê, Maroon 5! Ela achava que eu não tava escutando. Você tem memória musical, então. É. Eu escuto essa música. Mas é muito legal. E você tinha um canal de viagens? Tinha. Tem ainda. O Dois Pelo Mundo. É que a gente parou de postar. Que o mundo parou de viajar. Mas, cara, eu adoro viajar, cara. Eu acho que eu sou muito bom viajando. Porque eu sei programar. Eu sou um cara estressado. Normalmente eu sou um cara muito atento, nervoso e tal. Na viagem, cara. Eu sou outra pessoa. Eu sou o cara mais legal do mundo na viagem. Tudo tá bom pra mim. Tudo tá bom. Tudo tá legal. Comer qualquer... Cara, tudo pra mim é legal. O perrengue é o mais legal? É, o perrengue. Eu tô na República Tcheca. A gente desceu na República Tcheca. Os caras falam de trás pra frente. Eu tô rindo disso. Não consigo achar o hotel engraçado. Como é, por favor? Parece que você apertou o controle remoto. É o disco da Xuxa ao contrário? É. Alô, diabo. É sério. Os caras falam assim e acham que, pô, beleza. Você coloca no Google Tradutor. O Google Tradutor fala... Nem fodendo que eu vou traduzir isso aí. Ele fala... Nem fodendo que eu vou traduzir isso aí. Como que fala, Google? Nem fodendo que eu vou traduzir isso aí. Cara, é muito legal. E ela, nessa viagem aí, o pessoal achava que ela... Todo lugar que a gente ia, achava que ela era do local. Então, eu ia falar com ela na língua. Tipo, ela parece uma tcheca. Entendeu? Tcheca é engraçado. Ela fala tcheca... Ela parece uma tcheca? Conte como é isso. Ela parece uma polonesa. Parece um alemã. Todo lugar achavam que ela era do lugar. E vinham falar na língua local. Entendeu? Sim. Mas, cara, eu adoro ir pra um lugar, quanto mais diferente do Brasil, mais legal. Eu gosto de comer a comida do local e gosto de fazer os programas que o pessoal lá faz. Conta aí o lugar que vocês mais gostaram de ir, que mais rendeu a história. A melhor viagem foi essa, de Lua de Mel, que foram 10 países do leste europeu. Foi a melhor viagem de longe. Mochilão pela Europa, foi isso? É que não é mochilão, porque a gente tá de carro. A gente aluga um carro e vai parando. Mas, cara, é nesse pique, assim. Não é roots, é mais Nutella. Croácia, não sei se vocês gostam de Game of Thrones, foi filmado lá. A gente foi nos lugares. Polônia, porra, legal pra caramba. A Alemanha, adorei. A Alemanha, a gente rodou a Alemanha inteira. Mas, pô, foi pra tudo lá. Eslovênia, Eslováquia, Bósnia. Cara, que viagem. E outra viagem muito legal foi pros Estados Unidos também. Foram 17 mil quilômetros. A gente fez, girou os Estados Unidos inteiros, assim. E aí, eu já era, já tinha o meu Instagram, já era mais bombado. Eu consegui quase tudo de permuta. Então, cara. Ô, louco. Voamos de balão, atiramos na estande de tiro, andamos de Lamborghini. Internet. Internet, tudo, tudo, tudo. Aí é negócio. Helicóptero no Grande Cânion. Sabe essas coisas malucas, assim, cara? Foi muito legal. Aí é negócio. E teve alguma história que marcou vocês, assim? Ah, então, nos Estados Unidos, lá no Texas, cara. Idiota, né? Idiota, tava com um drone, tinha acabado de comprar um drone. Vou subir um drone no Texas e fiquei voando pelas fazendas do Texas. Ah, não. Aí eu tô vendo aqui, você tem um, você vê pelo celular. Eu tô passando meio baixinho, veio umas crianças fazendo assim pro drone. Beleza. Tô trazendo o drone de volta, baixou, tô guardando o drone e veio uma picape, daquelas picape americana, grande, enorme, vindo lá no meio da terra. Eu guardando o drone, super assim. Ele falou, o cara, o texano lá. Texano, o cara é texano mesmo, né? Redneck e tal, aí... O texano bem texano. Bem texano. É, essas coisas. Eu já entendo um pouco o inglês, ainda mais. Aí o cara falou, era você que tava voando. Eu falei, ah, era eu, tal, tal, tal. Então... Aí ele levantou aqui, ele tava com uma pistola aqui, encaixada aqui na cintura e só levantou aqui. Falou assim, você tá no Texas. É aqui, we shoot people here. A gente atira em pessoas aqui. Eu não entendo inglês, mas isso eu entendi muito bem. Porque ele falou apontando pra arma. Opa. Perdão, perdão, perdão. Aí eu tive que explicar pra ele, pô, tô com a minha mulher, a gente não é daqui, desculpa. Aquelas coisas de brasileiro. Ele já viu pelo meu inglês que eu não tava sabendo o que eu tava fazendo, entendeu? Aí ele falou, ah, tudo bem, mas não levanta mais esse negócio. Mas, cara, eu caguei nas calças. Lógico. Num lugar estranho. Você tava... Entardecer no meio do nada. Lá ele é a lei, velho. Só poeira, só poeira. Ele falou, cara, por que que eu ia... Na cabeça dele, por que que um cara vai levantar um drone na minha fazenda? É, assaltante, o que que é? Não tinha motivo. São os aliens. É. Que nem aquele filme lá. Aí ele todo desconfiado, cara. Eu preciso interromper. Tá bom. Sem a galera me xingar. Eu tive que atender a ligação porque era Jacaré Banguela e ele mandou comida pra gente. Mentira. Ah, você tá zoando? Não. Você tá zoando? Não, tô falando sério. Alguém paga esse cara. Para esse cara, velho. Ele tá incontrolável. Aquela hora que eu peguei o celular, era ele perguntando onde a gente tava. Eu não quis dizer pra não estragar a surpresa. Tá lá embaixo. Mas ele tava assistindo na hora que eu falei, ô, Jacaré Banguela. Cara, ele é onipresente. E aí, eu peguei o celular e falei, se perguntarem, eu vou falar que tá valendo as mensagens. Pra não estragar a surpresa. Aí ele perguntando, a gente tava, eu mandei, ele falou, aguenta aí que vai chegar a mim. Cara, faz isso direto com a gente, cara. É meu grande sonho falar alguma coisa assim, ai, queria muito comer tal e chegar tal coisa na casa. Cara, é assim, velho. Obrigada, Banguela. E eu tô com fome. Ele sabe quando eu tô com fome. As duas vezes que ele mandou lá no meu programa, lá no podcast, eu tava morrendo de fome, cara. Mas você sabe por quê? Eu vou te falar por que que ele sabe. Sabe o negócio que você falou que você faz, que você conversa 10 minutos antes com a pessoa e vê o jeito dela falar? Você já falou tantas vezes o nome dele, que quando você fala o nome, ele sabe a nuance. É verdade. Ele tem um banguelômetro, entendeu? De como você pronunciou. Tem um vinheta lá. Agora tem vinheta do Banguela. Momento Banguela. Tem mesmo? Que massa, cara. Eu lembro.